Essa história é de um seguidor meu chamado Edmundo Castelo. Como é uma história meio assim de terror, eu vou colocar uma musicazinha bem baixinha só pra vocês entrarem no clima do terror, vamos lá? Aí sim! Ele contou que essa história aconteceu com o tio dele há muitos anos atrás. Eles moravam em um sítio e lá não tinha energia, né? O pessoal pra iluminar algum cômodo à noite tinha que ser com um candeeiro. Quem não sabe o que besta-fera é um candeeiro é esse negócio aqui. E depois que os candeeiros se apagam, que você vai se deitar, aí só no outro dia, rapaz, tem negócio de estar se levantando, acendendo candeeiro. Não é hoje em dia que você só aperta e acenda a luz, não. Era mais complicado. E aí esse tio dele foi dormir e deitou na cama. Quando ele deitou na cama, depois de uns minutos, ele sentiu o lado da cama dele assim, baixando. Aí ele pensou. Ô gente, Zé veio e foi se deitar mais eu. Zé, é tu? Zé respondeu lá do outro quarto. Diabu é? Ainda é Zé não, deve ser Raimundo. Raimundo é tu, é? Raimundo tava lá no outro quarto. Que foi? Na hora que os dois irmãos dele responderam em lugares diferentes da casa e o colchão dele tava meio baixo de um lado, ele começou a chorar. Se enrolou e ficou se tremendo, chorando, né? O pai dele escutou o choro dele e entrou. Cabo véio macho, daqueles cabos que não tem medo de nada. Chegou assim no pé da cama e falou. O velho pegou no lençol e puxou de uma vez, tudo escuro, e teve um barulho assim no chão. E um negócio saiu assim pelo quarto, sabe? Com o vento assim, e saiu batendo nas coisas. Até a bicicleta, essa coisa levou. Eles se reuniram na sala e ficaram lá sentados, não conseguiram mais dormir e o tio do meu colega chorando ainda, sem entender o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, quando eles foram pro curral dar água pros bichos, eles encontraram um porco com o pneu da bicicleta enganchado no pescoço. Enganchado numa seca, tentando se soltar.